Sejam bem-vindos à cerimónia de assinatura de protocolo para a acedência da obra Natureza Morta com cesto de fulares, flores e pano bordado de Josefa de Óbides entre a Câmara Municipal de Óbides e o Novo Banco. É uma honra para a Rede de Museus e Galerias poder contar com esta obra. Josefa de Óbides foi uma das mais importantes artistas do século XVII. Era pintora de profissão, o que fazia dela uma mulher rara no seu tempo. Não sendo a única mulher que pratica desta atividade, Josefa foi contudo um expoente, já que de facto a sua atitude perante a pintura não era de uma mera curiosa ou artífice, mas sim de uma verdadeira artista com capacidades criativas, um apurado sentido estético e um forte domínio técnico. Foi com muito agrado que aceitámos este empréstimo. Sentimos que parte de Josefa atravessava a casa. É ainda escusar de falar da importância desta pintura na exposição permanente no Museu Municipal. É uma obra que vai ser módulo para desenhar um trabalho pedagógico, por parte do Serviço Educativo, à volta desta pintura. Juntar num único local o maior número de obras desta pintura, do seu pai, Baltasar Gomes Figueira, e dos seus contemporâneos, é um objetivo que este serviço ambicione. Por isso, na eventualidade do Novo Banco ter obras que pudessem complementar esta, seria com todo o gosto e de braços abertos que as recebíamos. Há 282 dias iniciámos este projeto de trazer para os vários locais adequados, à arte que possuíamos no Novo Banco, e que julgávamos que deveria estar à formação pública. Mal sabíamos nós que, passados estes 288 dias, estávamos exatamente em óbitos no 11º museu e na 19ª obra que iríamos disponibilizar à sociedade em geral. Só nesta região do centro, este é o 4º museu onde conseguimos trazer as obras adequadas. José Malhoa, tínhamos dois Malhoas nas Caldas, um em Figueirós dos Rios, deixámos no último fim de semana um João Reis, filho de Carlos Reis, que tão que preservou a sua arte no Museu Carlos Reis, em Torres Novas, e hoje aqui deixámos de Joséfa um quadro. E nós temos muito gosto, nós que estamos todos os dias aqui fora de portas, de trazermos o Novo Banco para dentro desta vila, para dentro de muralhas, na Rua Direita, neste museu fantástico, em que Joséfa, talvez por símbolo, talvez por coincidência, só aqui poderia ficar bem. Porque este quadro foi assinado da forma mais singela, como disse o Sr. Vice-Presidente, que podia dizer. Nem o nome precisa de apresentar, porque o nome está escrito em todas as dimensões da sua pintura. Bastou para Joséfa escrever, por baixo, óbitos.